Desde o início da pandemia de Covid-19, inicialmente na China e depois se espalhando rapidamente pelo mundo, as esperanças têm se voltado ao desenvolvimento de uma vacina. Mas o processo para a elaboração de uma vacina eficiente e segura não é simples nem rápido. Quem nos explica este processo é o professor Kelson Fernandes Viana. Ele é médico veterinário, mestre em biotecnologia com ênfase em bioprocessos e tratamento de doenças e doutor em parasitologia com ênfase em imunopatologia. É professor e pesquisador na UNILA, onde, entre outras atividades, está desenvolvendo um teste sorológico com o método ELISA, com maior grau de confiabilidade que os testes comercializados no Brasil. Na entrevista, ele também detalha este assunto. Em razão do isolamento social, a entrevista foi gravada por videoconferência. Confira. Olá, professor Kelson. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui. Hoje você vai com certeza nos ajudar a entender vários aspectos importantes aqui que a gente tem lidado no nosso dia a dia, né, em relação à pandemia. Então, é bastante assunto, são assuntos complexos, mas com certeza a gente vai conseguir aí entender muito melhor. Então, já te agradeço pela pela sua participação. Um dos temas que tem afligido muito as pessoas, eu acredito, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é que a gente ainda não tem uma vacina, né, para a Covid-19. O mundo inteiro está correndo, os cientistas do mundo inteiro estão pesquisando, mas a gente ainda não tem nenhuma disponível, né, no mercado. E um pouco disso se deve a vários fatores que têm a ver muito com o processo científico mesmo, né, professor? Não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida, não é uma coisa que a gente consiga fazer de um dia para o outro, né. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como funciona esse desenvolvimento de vacinas e até mesmo os tipos de vacina, né, porque não tem só uma maneira de se produzir uma vacina. A gente sabe que tem algumas notícias que a gente acompanha, algumas já estão um pouquinho mais avançadas, mas até para a gente ter uma noção de perspectiva, né, acho que está todo mundo na expectativa. Então, se você puder nos esclarecer aí e nos dar um panorama do que a gente pode esperar em termos de vacina para essa doença, para a gente começar? Legal, Maria. Bom, obrigado. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Vamos conversar. Bom, sobre a questão de produção de vacina, desenvolvimento de vacinas, realmente o processo é longo. O que as pessoas estão tentando fazer é encortar o período, só que isso envolve uma série de possíveis problemas. A gente começa a desenvolver uma vacina, primeiro, partindo do, hoje em dia, você precisa entender o agente infeccioso que você quer fazer uma vacina. Eu vou fazer uma vacina para um vírus, para uma bactéria, para um parasito. Você precisa compreender, entender bem daquele micro-organismo, senão vai dar tudo errado. Entender daquele micro-organismo leva tempo. No caso da Covid, o SARS-CoV-2, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão aprendendo diariamente. Claro, ele é muito semelhante ao vírus, o SARS-CoV, que deu um surto em 2002, 2003. Mas ele tem algumas particularidades também. Ele tem suas diferenças e isso implica também na forma que a doença acaba se apresentando. Então, você precisa entender direito o micro-organismo para conseguir saber qual vai ser a estratégia tecnológica para o desenvolvimento da vacina. Uma vacina, ela parte, então. Você precisa entender sobre o que você quer combater. Existem vários tipos de vacinas. Existem as vacinas que são vivas, mas o micro-organismo é vivo, só que enfraquecido. A gente fala vacina viva atenuada. Existem vacinas inativadas. São aquelas que você pega o micro-organismo e inativa ele, mata o micro-organismo. Então, você inativa tudo. Existem as vacinas que são chamadas vacinas recombinantes, que são somente uma proteína ou outras proteínas do micro-organismo. Só que essas proteínas já são sintetizadas em laboratório. Você não precisa mais cultivar o micro-organismo em laboratório. Então, é uma vacina mais segura. Você tem vacinas, hoje em dia, de DNA. Ou seja, você usa o material genético do micro-organismo para fazer uma vacina. Você tem vacinas de RNA, que também é material genético. No caso do vírus da SARS-CoV-2, a vacina que está mais à frente é uma vacina de RNA, por exemplo. A gente tem vacinas chamadas de VLP. O que é VLP? É você criar em laboratório uma estrutura que lembra muito um vírus. Ele tem uma estrutura que parece muito com o vírus. É feito com uma camada de lipídios, uma camada de gordura, igual a um envelope viral. Só que dentro dele não tem nada. É só para enganar o sistema imunológico da pessoa. A gente fala isso que é VLP, que é partícula semelhante a um vírus. Você pegaria as proteínas do vírus, colocaria preenchendo a parte externa dessa membrana e usaria isso como vacina. Então, nós temos vacinas de vetores virais. O que são essas vacinas? A gente pega um vírus que gera uma outra doença, por exemplo, um adenovírus, tira os genes que poderiam fazer com que ele causasse uma doença. Então, o vírus não causa mais mal nenhum. Ele só é um veículo. Então, dentro desse vírus é incluído um material genético do vírus SARS-CoV-2. Então, a gente usa um vírus como molde e coloca o material genético de outro vírus e injeta isso na pessoa, fazendo com que o próprio organismo da pessoa seja uma fábrica de produção de proteínas virais. Então, existem várias formas de a gente fazer vacina. A gente não tem qual é a melhor, o melhor tipo de vacina. Vacina boa é aquela que funciona. O fato de a gente ter, hoje em dia, tecnologias mais acuradas, que poderiam dar resultados melhores, isso não é bem assim que a gente encontra na realidade. Então, a gente está em 2020, a gente não tem nenhuma vacina. com toda a tecnologia que nós temos, nenhuma outra vacina conseguiu erradicar uma doença no mundo, a não ser a vacina da varíola. A vacina da varíola, ela era feita da forma mais rudimentar possível. Muito assim, hoje em dia, é uma forma impensável de fazer vacina como ela era feita. Então, mas foi a única vacina que erradicou uma doença no mundo. A gente não tem mais nenhuma outra numa condição dessa. Então, assim, qual é a melhor forma? A gente não tem. A gente tem diversas propostas de produção de vacina e todas elas têm suas particularidades. Umas são mais seguras que outras. Por exemplo, uma vacina viva, em que o vírus está lá ativo, totalmente ativo, mas enfraquecido, determinadas pessoas não poderiam tomar dessa vacina. Uma mulher grávida não poderia tomar. Uma criança que tem um sistema imunológico imunodeprimido, um idoso que está com algum tipo de doença, uma comorbidade, ele não poderia tomar uma vacina dessa. Então, esse tipo de proposta já não seria ideal para a Covid-19, por exemplo. Mas as outras, elas demonstram uma certa segurança. Então, tanto que a gente tem hoje mais de 120 projetos em andamento, todos eles com diversas formas de vacina. Algumas são repetidas, mas a proposta, no fim das contas, ela é bem semelhante. Então, uma vacina, ela começa entendendo o micro-organismo. Uma vez que você entende dele, você tem que saber qual vai ser a minha estratégia. Vai ser só proteína? Eu vou usar o vírus inteiro? Eu vou usar só o RNA do vírus? Só o material genético? O que eu vou usar? Você tem que escolher a melhor forma que você encontrou dentro do seu conhecimento. É isso que os pesquisadores fazem, que as indústrias fazem. E você começa a fazer uma série de testes em laboratório. São os testes in vitro. Para saber se aquela forma que você escolheu de fazer a vacina, se ela realmente vale a pena seguir para frente. A gente não vai direto para os testes em animais. A gente escolhe a forma de vacina, vai para os testes in vitro. A gente testa isso, às vezes, em cultura celular. A gente tem células chamadas linhagens celulares, que são células imortalizadas humanas ou de animais, que se multiplicam indefinidamente em laboratório. Basta a gente dar as condições ideais para elas. E ali você consegue extrair uma série de informações. Inclusive, esses testes in vitro, eles servem até para reduzir o número de animais em experimentação. Porque isso é uma outra coisa que é questionável atualmente. É a gente fazer um experimento, mas evitar ficar autanasindo tantos animais igual era antigamente. Então, se a gente tem tecnologia para reduzir o número de animais, tem que ser usado. Então, os testes in vitro ajudam bastante. Então, necessariamente, começa por esses testes em laboratório, né, professor? Isso. Primeiro no laboratório. Os testes em laboratório. Então, esses testes em laboratório, eles não levam tanto tempo. É questão de semanas, um mês, no máximo, você consegue extrair muita informação. Uma vez que, vamos supor, eu tenho lá 10 tipos de proteínas diferentes do vírus, e eu tenho que escolher uma ou duas para seguir para frente. Os meus testes in vitro, eles têm condições de me dizer se aquilo, das 10, qual que é a melhor. Então, isso já me auxilia. Então, uma vez que eu tenho informações concisas desses resultados in vitro, eu consigo fazer os testes em animais. Então, eu vou para os testes em biotério. Então, são chamados testes pré-clínicos. A gente pega, a gente tem que escolher qual que é o modelo que eu vou usar. Vai ser um camundongo? Vai ser um hamster? Eu tenho que saber se o modelo experimental que eu vou usar para vacinar, ele é adequado para aquele tipo de doença. Porque nem todo camundongo, ele serve para a gente testar determinadas vacinas. Todo tipo de vacina não é assim. Então, isso tem que ser analisado. Então, uma vez que você sabe qual é o animal que você vai usar, vai ser um hamster, vai ser um camundongo, vai ser um coelho, vai ser um cachorro, aí eu vou começar a trabalhar com a vacina já no animal. Então, aí eu tenho que decidir. A vacina vai ter só uma dose? A vacina vai ter duas doses, três doses? Eu tenho que pensar lá na frente, nos humanos. Normalmente, as vacinas que a gente toma é uma dose só. Então, uma vacina para ter uma dose só e ser segura e ser potente para conseguir proteger, ela tem que ser muito boa. Senão, tem que ser mais de uma dose. Não tem jeito. Então, uma vez que você escolheu o animal, você tem que decidir qual é a dose, qual é a formulação que você vai incluir naquela vacina, o adjuvante, quais são as substâncias que vão naquela formulação da vacina para ajudar a estimular mais a indústria do sistema imunológico. Esses testes em animais, eles levam de um a três meses, em média. Normalmente, em um mês, a gente consegue já extrair também muita coisa. Só que nesses testes também em animais, a gente consegue ver a segurança da vacina. Quanto que essa vacina é segura? Ela é tóxica? No momento que eu injetei a vacina, ao longo daqueles dias que se passaram, três dias, uma semana, gerou alguma bolha de pus no local? O animal teve febre? Ele deixou de comer? O hemograma dele alterou? Como que está a reação? Como estão os rins desse animal? Ele piorou? E o fígado? A gente consegue saber essas informações com exames bioquímicos e hematológicos. Mesmo os exames que a gente faz para o humano, não muda absolutamente nada. Então, com base nesses testes, a gente consegue saber se a vacina é ou não segura. Então, a gente tem que extrair as informações hematológicas, bioquímicas, febre, comportamentais, deixou de comer, não deixou. Tudo isso tem que ser analisado. Ou seja, se alguma coisa der errado nesse momento também, tem que reiniciar lá. A vacina volta para a estaca zero. Você tem que rever a sua formulação vacinal. O que foi que eu errei? Será que eu coloquei aqui muita proteína? Eu tenho que mudar a minha proteína? De repente, essa aqui eu tenho que alterar. Dali você já volta. Se ela mostra que ela é segura, ela não é tóxica para o animal, ela estimula a produção de anticorpos, ela estimula uma boa resposta imunológica, isso te dá segurança para você avançar nos testes pré-clínicos. Uma vez que você testou uma vacina no camundongo, agora você precisa testar uma vacina num primata não humano. O ideal é isso. Por quê? Porque um primata não humano é mais próximo de nós, geneticamente. E um camundongo não é tão próximo da gente. Então, às vezes, da mesma forma que é para um medicamento, às vezes o medicamento funciona muito bem no camundongo, mas vai testar em humano e ele não funciona direito. Então, a gente tem que ir para os testes em primatas não humanos. É o mesmo procedimento, não muda absolutamente nada. Só que nesses animais, tanto no camundongo, quanto no primata não humano, a gente tem que infectar esses animais. A gente vacina e depois infecta. Essa infecção é o chamado desafio experimental. Eu vacinei, agora eu vou desafiar. Eu desafiando esse animal com o vírus. Quanto que a vacina vai proteger? Os animais vacinados vão morrer? Eles vão ficar doentes? Eles não vão morrer? Como que vai ser? Eu tenho que ter um grupo controle para também me servir de base. Se a doença, se o vírus SARS-CoV-2 eu injeto num grupo controle, o que acontece com esse grupo? Eles vão ficar doentes? É esperado que fiquem. Que fiquem doentes. Ou não, não vai acontecer nada. Então, a gente tem que coletar o máximo de informações possíveis para a gente ter segurança. Olha, a vacina estimula bem a resposta imunológica nos primatas não humanos. Ela não foi tóxica. Ela não gerou nenhuma alteração sistêmica nesses animais. Nenhuma alteração renal. Nenhuma alteração hepática. Nenhuma alteração neurológica. Nada. Então, ela tem as condições de seguir para os testes clínicos, que são os testes em humanos. Então, aí é submetido o projeto para o comitê de ética, para entrar com um projeto desse em humanos. Então, nos testes em humanos, a gente pega primeiro um grupo bem pequeno de humanos para testar a segurança. Ela é tóxica ou não é? Ela vai dar febre nas pessoas? Vai dar um inchaço no local onde vai ser aplicada? Não deu nada? Está tudo certo? A gente consegue avançar para um grupo maior de pessoas. Aí a gente pode testar em 100 pessoas, 200 pessoas. Funcionou? Ela está produzindo anticorpos ao longo dos meses? Ela é segura? Ok. Eu posso ir para a última fase. Aí eu tenho que testar mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas em diferentes regiões do planeta. Então, isso vai depender do desenho experimental em área endêmica. São os testes de campo. Então, esses experimentos em humanos, em grupos pequenos, em grupos médios de pessoas, em grandes grupos, eles levam anos para a gente conseguir essas informações. Porque a gente precisa extrair, não é só saber se a vacina é tóxica ou não. A vacina, ela consegue proteger por quanto tempo? Como que eu sei que aquela vacina dura um ano? Eu tenho que vacinar um grupo de pessoas e acompanhar esse grupo durante um ano. Ah, eu vacinei agora em junho. Em junho do ano que vem, como que está a sorologia delas? Elas estão produzindo anticorpo igual um mês depois da vacinação ou já caiu? Elas não têm mais quase anticorpo no sangue. Se isso acontece, significa que a minha vacina tem que ser dada todos os anos e não uma vez na vida. Então, como que eu sei que uma vacina tem que ser dada a cada 3 anos ou 5 anos? Acompanhando aquele grupo de pessoas que foram vacinadas por 2, 3, 4, 5 anos. É só dessa maneira que eu consigo dizer por quanto tempo a minha vacina é segura. Como a gente está levando em consideração que a pandemia está tudo acontecendo de forma muito rápida e existe uma pressão muito forte para liberar uma vacina, a gente vai ficar com uma série de dúvidas. Essa é uma delas. Quanto tempo a vacina vai proteger? Outra coisa. Ou seja, é possível que a vacina chegue e a gente consiga vacinar as pessoas, mas mesmo assim não vamos ter certeza ainda se ela vai ser definitiva. Provavelmente os testes devem continuar depois. Vão continuar com absoluta certeza. Porque esse pouco tempo, igual uma empresa chega no mês de maio e fala a gente está fazendo a última fase de teste, provavelmente em outubro a gente vai ter uma vacina. O tempo de análise é extremamente curto. Você não tem como ter segurança de que aquela vacina realmente é eficaz, porque o tempo é muito curto, não tem jeito. E a gente sabe dos riscos. Outra questão, a pessoa que foi infectada pelo coronavírus, ela vai poder tomar essa vacina? Porque quando aconteceu nos casos da vacina da dengue, nós tivemos problemas. A vacina da dengue foi dada para pessoas que se infectaram, tiveram vários problemas. Então, isso foi falta de estudo, falta de tempo para trabalhar, para conseguir extrair essas informações. Outro questionamento, a vacina desse ano, o vírus que está circulando esse ano, a vacina vai conseguir proteger para as outras mutações que estão acontecendo? É provável que o coronavírus se torne uma doença igual a gripe. Todo ano vão ter aqueles surtos, então a vacina da gripe é diferente todo ano. Todo ano uma vacina diferente do ano anterior. é um outro questionamento, talvez a vacina de covid-19 ela não sirva para o ano seguinte. Isso vai ter que ser estudado porque a gente não tem essas informações. Então, esse tempo para você conseguir extrair essas informações levam cinco anos, dez anos. Então, quando você trabalha com ferramenta computacional, lá no início do desenvolvimento da vacina, para tentar saber qual é o tipo de vacina que eu vou usar, isso ajuda a reduzir o tempo de experimentação, o tempo de experimentação em laboratório. Mas os testes em humanos, eles não têm o que fazer. Você tem que testar. Então, vai acabar, eu não duvido que até o final do ano tenha uma vacina licenciada, só que por causa da pressão econômica. Mas, para as pessoas que trabalham com vacinas, a gente sabe que a gente tem muitos questionamentos, que as empresas, nenhuma das empresas que estão testando, elas são capazes de responder nesse momento. E tem uma outra questão também, acho, professor. Ou seja, esse é um ponto, ter certeza da segurança da vacina, ou que pelo menos ela vai ser definitiva. Muito provável que ainda não seja definitiva, mas talvez ajude a dar uma amenizada no problema, já que se tornou um problema global. E aí, a gente tem outro problema, que é a produção em massa, porque não tem o que fazer, você tem que vacinar todo mundo. E como que fica a capacidade dos laboratórios de produzirem essas vacinas? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente conseguiria produzir essas vacinas em massa para imunizar duzentos e tantos milhões de pessoas? Existe essa capacidade? Ou aí a gente pode cair de novo no problema da falta de insumos? Como que essa situação, assim, para uma escala tão grande assim, a gente pode esperar aí sucesso ou também dificuldades? Se uma empresa ela tem a patente, vai conseguir colocar uma vacina no mercado, vamos supor que em outubro ou dezembro a gente tenha uma vacina. Uma empresa sozinha ela não dá conta de produzir tanta vacina para todo mundo. Isso é uma questão, é óbvio, porque não tem planta industrial para isso tudo. Mas é possível fazer uma espécie de um consórcio. Então, uma empresa, ela se junta com várias empresas, ela, embora tendo a patente daquele produto, ela pode abrir para que as outras empresas possam produzir. E elas compartilhem seus lucros, algo nesse sentido. É possível fazer um consórcio e provavelmente é o que vai acabar acontecendo, porque não tem condições em uma situação natural, uma empresa não dá conta de produzir bilhões de doses em pouco tempo. Isso é impossível. O Brasil, por exemplo, a gente tem aqui a Biomanguinhos, ela tem uma planta industrial muito boa, a gente produz muitas das nossas vacinas que a gente toma quando a gente é criança, é feita aqui mesmo, é produção nacional. Então, a gente teria condição de produzir aqui no Brasil. Agora, também, a gente tem que levar em consideração que existem outras vacinas do calendário infantil que são usadas nessas plantas industriais. Então, ou o Brasil teria que aumentar sua capacidade de produção com planta industrial, ou reduzir a produção de outras vacinas para poder dar conta de fazer essas coisas. Mas, eu acredito que o que vai acontecer é uma espécie de consórcio para que empresas ao redor do mundo sejam tidas como empresas sede para a produção daquela vacina e dali ajudar a distribuição, porque esse é um problema sério. tudo depende do quanto isso envolve questões comerciais, isso envolve questões de bom senso também, vai muito das empresas que detêm hoje em dia a corrida de produção. Hoje em dia a gente tem duas, a gente tem a Moderna nos Estados Unidos que recebeu muito recurso do governo americano, nós temos a CanSino chinesa e tem outros também estão adiantados, mas essas duas elas estão bem à frente. Na verdade, a chinesa está mais na frente ainda do que a americana. Por questões óbvias, porque lá começou tudo antes e eles têm recurso, o Estado incentiva muito, estimula muito a parceria público-privada e eles estão na frente também. É provável que isso aconteça. O Brasil ele não está na corrida do desenvolvimento de uma vacina como está acontecendo no mundo inteiro, mas o Brasil tem grupos de pesquisa trabalhando, hoje tem dois grupos muito fortes trabalhando para o desenvolvimento de uma vacina nacional. Essa vacina ela vai demorar mais a sair, provavelmente lá para 2021, 2022. Isso não é que isso seja ruim para o país. A tecnologia que está sendo empregada para o desenvolvimento dessas vacinas é uma tecnologia que não deixa a dever nada para as vacinas que estão sendo desenvolvidas lá fora. É tecnologia de ponta. Estão sendo feitas em parceria com a Fiocruz, com a Biomanguinhos, Faculdade de Medicina de São Paulo, Instituto Incor, tem também outro grupo que está com a UFMG, junto com o Centro de Tecnologia de Vacinas, junto com a Fiocruz, e são pesquisadores com muito conhecimento, que já tem experiência grande nessa área. Então, é provável que a gente tenha em breve também uma vacina nacional e a gente não precise ficar adquirindo vacina de fora. Legal, professor. Nossa, quer dizer, o cenário é complexo, é trabalhoso, você explicou para a gente fase a fase, realmente não tem como, por mais que a gente queira, a gente aparecer com uma vacina amanhã. E mesmo que surja uma vacina em breve, a gente ainda vai ter que continuar pesquisando, o trabalho não acaba no momento em que a primeira vacina surgir, por exemplo. É um trabalho longo. Bom, um outro tema também que a gente trouxe para conversar contigo é sobre os testes, que também é algo que está impactando muito nessa pandemia. A gente fala sobre vários aspectos, como, por exemplo, subnotificação, pelo fato de que a gente não consegue testar todo mundo, esse é um problema também que praticamente o mundo inteiro tem enfrentado. e também a gente tem vários tipos de teste. A gente tem o PCR, que hoje é testado aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, foi um avanço para a cidade. Existem os testes rápidos, a gente tem até testes em farmácia hoje em dia. Você podia explicar para a gente um pouquinho também, para a gente entender melhor essa diferença, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu fiz um teste lá de farmácia e deu negativo, mas podem ter situações de falso negativo. Para a gente entender melhor como funcionam esses testes e qual deles que é mais confiável, para a gente compreender também a importância da testagem também, e de ter mais ferramentas para ter mais testes também, de repente, professor, seria interessante? Nós temos hoje os testes moleculares, que é a chamada RT-PCR. Então, esses testes, eles conseguem identificar o vírus, o vírus na pessoa. Então, ele tem que ser feito bem no início da infecção, quando a pessoa está com algum sintoma, então, ele consegue detectar. Então, se bater positivo, a pessoa realmente está infectada, é um teste de alta confiabilidade. Só que, ao passar das semanas, a pessoa já não tem mais o vírus com ela ali naquele local onde vai fazer os suaves, onde vai fazer a coleta. É mais difícil de conseguir identificar, diagnosticar. Às vezes, a pessoa está positiva, só que o teste só não é mais capaz de pegar o vírus, porque ele já não está mais naquele local. Nesse caso, aí o teste molecular já não é mais indicado. Passou ali 10 dias para frente, já não é mais indicado. Então, o que é indicado? É fazer os testes sorológicos para identificar os anticorpos. Por quê? De 7 a 10 dias em diante, a pessoa já tem produção de anticorpos. 7 a 10 dias seria... Desculpa, só te interromper, professor, mas para a gente entender, 7 a 10 dias do início do aparecimento dos sintomas, seria isso? Do início dos sintomas, é. Início dos sintomas. Então, a pessoa já tem produção de anticorpos, então você tem como fazer os testes sorológicos. Então, com esses testes sorológicos, nós temos várias propostas. Várias propostas. O teste rápido é um deles. O teste rápido, ele não é só para a COVID, para outras doenças também que tem o mesmo problema. Tem uma dificuldade em conseguir detectar os verdadeiros positivos. São testes com baixa eficiência. Para a COVID, como esses testes foram feitos a toque de caixa, eles têm dado uma série de problemas a alguns testes. Eles têm, assim, 25% só de eficiência diante do que a bula deles costuma dizer. Então, diz lá, tem 90% de sensibilidade, 95% de especificidade. Na prática, a gente sabe que não é isso. É muito pouco. Então, são testes sorológicos, mas que têm baixa qualidade. Então, além deles, existem outros testes sorológicos. Um deles é o ELISA. O ELISA, a gente tem ELISA comerciais, que também é para identificar anticorpos no sono das pessoas. Só que o ELISA, ele é muito mais sensível e muito mais específico que o teste rápido. Ele não sai em 10 minutos, 15 minutos. mas é um teste que tem condição de sair no mesmo dia. Coisa de uma manhã, uma tarde, o resultado sai. E ele é melhor. Então, nós temos esses, hoje em dia, tem esses dois testes, são os mais usados. Os testes rápidos, eles são muito empregados por causa da situação. A gente precisa saber. Os governos acabaram comprando muitos desses testes. Nós tivemos problemas. No Reino Unido, o governo teve que devolver milhões de euros em testes para a China, porque os testes chegaram lá e não funcionavam. E aqui no Brasil, a própria Fiocruz já falou várias vezes que os testes têm baixa eficiência. A gente tem encontrado isso, inclusive, em Foz do Iguaçu. Então, professor, você estava explicando sobre esses testes rápidos que nem sempre eles são muito confiáveis. E aí, a gente tem, por exemplo, pessoas que vão às farmácias e compram o exame. Isso é um problema também, porque eu posso, por exemplo, ir à farmácia, comprar um exame, fazer, ele pode dar negativo e eu penso, não, estou tranquila, não estou infectada, mas eu posso, de fato, estar. Mas existem outros tipos de testes sorológicos também. Você mencionou o Elisa e existe uma pesquisa e um trabalho que vocês estão fazendo aqui na própria Unila com esse tipo de teste. Professor, você poderia contar para a gente como está funcionando isso, como vocês estão trabalhando nesse teste? Sim. Bom, a gente está trabalhando nesse teste tem mais de um mês. a gente começou a mexer com isso, foi uma demanda que surgiu a partir do Hospital Municipal, aqui de Foz do Iguaçu, e a gente, enquanto instituição, a gente se propôs a colaborar desenvolvendo esse teste e ajudando nos inquéritos sorológicos que a prefeitura está fazendo. Então, a gente conseguiu desenvolver ao longo desse mês passado, na verdade, foi abril e maio, e padronizamos o kit, padronizamos todos os testes, testamos, repetimos várias vezes. Então, hoje a gente consegue dizer que o teste tem em torno de 95% de sensibilidade e 100% de especificidade. O que é isso? A gente consegue esses resultados testando os verdadeiros positivos. Quem são os verdadeiros positivos? São aquelas pessoas que foram diagnosticadas positivas pela PCR. Então, são pessoas que realmente estavam infectadas com o Sars-CoV-2. A gente fez diversos testes com pessoas que foram imunizadas para a influenza, pessoas que tiveram dengue, pessoas que tiveram outras infecções com outras variantes do coronavírus. Então, nós conseguimos pegar essas amostras sorológicas e incluir nos testes para conseguir a padronização. O teste não dá reação cruzada com essas infecções e ele tem uma confiabilidade muito grande. Então, a gente começou a ajudar a prefeitura nesse sentido. A gente está auxiliando nos testes do inquérito sorológico que a prefeitura está fazendo. Então, a proposta da prefeitura era fazer até 30 mil testes ao longo dos meses. Isso vai demorar um pouco para fechar 30 mil testes porque é muita coisa e a gente não tem tanta gente para estar trabalhando assim e a gente só está conseguindo fazer isso agora também porque a gente está sem aula. Se estivesse com aula fora todas as outras pesquisas, é complicado a gente chegar nesses resultados. mas a gente está conseguindo fazer. Então, o teste Elisa ele é mais confiável. A gente tem conseguido detectar em soros que são verdadeiros positivos que o teste rápido não pega ou Elisa consegue detectar. Então, a gente já fez vários testes e continua refazendo e a gente tem encontrado isso. Isso já foi até mostrado para o pessoal da prefeitura em reunião mostrando da ineficiência do teste rápido. E isso é uma coisa que vem acontecendo não só com esse que a prefeitura está usando que foi uma doação acho que da Vale a Vale recebeu esses testes de uma empresa chinesa e a maioria dos testes rápidos são de empresas chinesas e outras cidades do Brasil também receberam e estão usando. O que a gente tem percebido? Soros que são positivos na PCR positivos no ELISA são negativos no teste rápido. Soros de pessoas que se infectaram lá em fevereiro quando o teste no ELISA dá positivo quando a gente passa no teste rápido dá negativo. Então, a gente vê que se uma pessoa pega e como tem vários desses testes de diferentes marcas não dá para confiar muito bem nesses testes porque a Anvisa autorizou o uso desses testes no Brasil só que de forma provisória. Então, isso não é permanente porque normalmente para a gente conseguir a liberação de um teste é muito demorado. São anos que isso fica circulando dentro da Anvisa para conseguir uma aprovação. São feitos diversos testes para isso. Como a gente está numa situação extrema uma situação de pandemia que a gente precisa de diagnóstico a Anvisa acabou liberando várias marcas só que o problema é esse várias dessas marcas a eficiência é muito aquém do que é dito na bula. Então, a gente fez um teste in-house que é um teste feito aqui dentro da instituição e a gente tem mostrado que a gente não precisa de tudo de fora do país. A gente não precisa importar tudo. A gente consegue resolver ao menos parte dos nossos problemas internamente. A gente tem condição de desenvolver nossos próprios diagnósticos. Nós temos pessoas em diversas universidades que têm conhecimento para fazer desenvolvimento de teste molecular, desenvolvimento de testes sorológicos, entre outros testes, só que falta estímulo para isso. Por exemplo, em um mês a gente conseguiu colocar o teste em pleno funcionamento para atender nossas necessidades. E a gente está agora com uma parceria, começando uma parceria com a União Oeste de Cascavel, porque lá também está com um caso bem crítico de pessoas infectadas, para começar a passar o kit para eles também, para a União Oeste. Então, vai ser testado dentro do hospital, eles vão usar lá dentro do hospital e vão inclusive comparar com o teste rápido deles, que é a mesma marca que é usada aqui em Força do Iguaçu. Então, já estou conversando com eles sobre isso, é uma parceria entre instituições, e a gente acredita que vai ser muito bom, porque o Brasil inteiro está com demanda para diagnóstico, e o diagnóstico que tem disponível, na verdade, é ruim. Então, se a gente consegue fugir disso com tecnologia nossa, isso é bom, é bom para a gente, é bom para os estudantes que estão aprendendo a fazer esse tipo de procedimento, é bom para o serviço público que consegue obter informações mais precisas, corretas, é bom para a instituição que ganha, como instituição, a gente vê o quanto a Unila está inserida nesse enfrentamento à Covid aqui em Força do Iguaçu, isso vai ser expandido para outras cidades também, e eu acho que ganha todo mundo, e é isso. Ou seja, a gente tem tecnologia, tem conhecimento, tem profissionais capacitados, mas talvez falte um pouquinho de investimento nas universidades e até valorização da ciência nacional, professor, você reforçou em vários momentos que todas as pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil não ficam devendo em nada para pesquisas estrangeiras, mas a gente tem acompanhado também alguns cortes nas universidades, cortes de bolsas de pesquisadores, enfim, de repente a solução está aí, dar uma valorizada nas nossas universidades mesmo, que tem pesquisadores aptos a trabalhar, professor, e esse exame é uma prova, ou seja, ele ainda não está entrando nas estatísticas, professor, você, a gente conversando um pouquinho antes, você me explicou que ele ainda não está entrando nas estatísticas, mas existe todo um caminho burocrático que ele pode vir a ser utilizado e ele seria muito mais confiável do que esses que a gente está usando hoje, talvez a gente tivesse condições de tomar decisões melhores em relação à pandemia com uma testagem mais apropriada, professor, aplicando esse tipo de teste. Isso, correto. Ele ainda não está entrando nas estatísticas por questões mesmo burocráticas e isso vai, acredito que a prefeitura ela está está tentando fazer com que isso seja viável para poder entrar nas estatísticas. A gente vê que ela tem interesse de mostrar esses resultados, porque os resultados eles mostram uma quantidade de pessoas positivas para a COVID por sorologia bem maior do que é obtido pelos testes rápidos. Mas existe essa questão legal, porque ele não é um teste comercial, ele não é um teste que passou pela Anvisa, só que existe uma regulamentação da própria Anvisa que permite o uso de testes chamados testes em house, que é o teste que a gente está fazendo. Então a questão é meramente burocrática, o que cabe a nós, pesquisadores, instituição, a gente está fazendo e está funcionando. É isso, em relação ao investimento, normalmente é o que acontece, o pessoal procura a ciência quando precisa e depois ela é esquecida, mas procurar em cima da hora não dá certo, a gente está vendo o que está acontecendo. o que está acontecendo no mundo inteiro, por exemplo, só em relação a, o pessoal está pegando tanto pesado em relação à economia para poder abrir comércio e criticando uma série de medidas, mas não tem o que fazer. Isso aí é falta de ciência, não tem só um instante. Isso aqui eu acho que vai ter que cortar. Vou dar uma pausa. Eu acho que isso que você coloca é muito importante, professora, e é uma reflexão que a gente tem tentado fazer aqui, ouvindo pesquisadores de várias áreas do conhecimento, todos os pesquisadores da Unila, inclusive mostrando o tamanho da expertise que a gente tem na nossa universidade e o quanto a Unila tem contribuído com pesquisas e gerando dados e gerando conhecimento em várias áreas. Eu acho que essa sua fala é muito importante. então gostaria de te agradecer muito pela sua fala, foi praticamente uma aula que a gente agora entende um pouquinho melhor como desenvolver uma vacina e por que é tão difícil, por que é tão demorado. Também a questão dos testes que são complexos e que a gente precisa valorizar realmente iniciativas como essa dos testes que vocês estão fazendo no próprio laboratório da Unila, professor, esse teste, ele está sendo feito no laboratório da Unila com os nossos estudantes que estão aí te auxiliando também. Eu acho que foi muito legal para a gente poder mais uma vez reforçar e é isso que você disse, o papel da ciência e não só no momento de desespero. A ciência é um processo contínuo, um processo longo, um processo que é um investimento a longo prazo mas que traz resultados no momento em que a gente precisar. Bom, eu agradeço muito o convite e me coloco à disposição para sempre que a Unila precisar a gente pode conversar, discutir o que for preciso e eu vejo que no geral os alunos, principalmente os alunos, eles ganham muito com isso porque eles estão podendo acompanhar o desenvolvimento de produtos e processos desde o início ver como que isso funciona porque existe uma, às vezes determinadas áreas, uma crítica que a gente fica muito no ambiente acadêmico e os alunos eles, quando se formam eles não tem uma dificuldade às vezes para se inserir no mercado por falta de experiência prática às vezes e esse tipo de atividade no caso do curso tanto da ciências biológicas quanto da biotecnologia que são alunos que estão trabalhando comigo eles estão podendo acompanhar aprendendo a fazer eles estão vendo todos os problemas que envolvem a produção de um diagnóstico desde o início não é comprar o material pronto e usar abrir a caixinha e fazer é fazer tudo desde o começo aprendendo errando e no final conseguindo o resultado fidedigno e comparar com outros testes que vem de fora e dizer olha o que a gente está fazendo é melhor do que está sendo importado então a gente tem condição de fazer melhor e são eles que estão fazendo então eu acho que o ganho institucional maior é esse é o aluno e eles vão poder passar isso para frente para os demais quando eles se algum virar professor se for para o mercado de trabalho uma empresa privada eles vão ter uma segurança muito maior para discutir para mostrar o trabalho deles eu acho que isso é muito bom com certeza professor parabéns por esse trabalho e muito obrigado pela sua participação ficamos aí também de repente até a próxima com certeza você tem muito muitos assuntos interessantes para compartilhar com a gente com certeza a gente te convida novamente obrigada obrigado eu que agradeço obrigado